Já não acendo um romance Quando te beijo nos lábios Sento que o meu corpo pede Nenhum só segundo te dirá O tanto mais que me precede Enxuta a dor, amor, e o que virá Sem o queixo-me de assaio Ser capaz de explodir Ser de louva-se poder Não ser de mágoa por esquecer Ser de louva-se poder Ausente num amor existe Nenhum só segundo nos dirá Amar o vento à força insiste Sacia o ferro de cores e amanhãs Sem o queixo-me de assaio Ser capaz de explodir Ser de louva-se poder Não ser de mágoa por esquecer Ter por fogo aceso O manto de água lento Ser de louva-se poder E ter por fogo aceso O manto de água lento Ser de louva-se poder Ser de louva-se poder Ser de louva-se poder Ser de louva-se poder